Bem-vindos ao B de Barbari e ao vídeo de balanços e de melhores leituras de 2021. Bom, pessoal, como vocês estão acostumados, no começo de cada ano eu faço esse vídeo falando um pouquinho de como foram as minhas leituras. Eu gosto de fazer algumas métricas e esse ano algo que me ajudou muito foi uma planilha disponibilizada pela Bruna Miranda lá no Twitter, então obrigada, Bruna. Os dados que eu for utilizando, que eu gerei nessa planilha, eu vou tentar deixar para vocês aqui o gráfico que ela gera. Uma delas eu não consegui, eu acrescentei uma linha lá, eu não consegui transformar em gráfico, eu ainda preciso aprender um pouquinho a mexer no Excel, mas esse eu fiz manualmente, então infelizmente não vai ter gráfico. Das minhas 86 leituras feitas em 2021, 41,8% foram leituras do Brasil. Isso acontece muito porque eu gosto de ler nacionais contemporâneos e entrar em contato com esses autores que vivem no mesmo momento que eu, então acaba aumentando muito esse número e eu fico feliz com isso, acho que já está invicto aí há algum tempo. Excepcionalmente esse ano, isso não aconteceu nos anteriores, o segundo país mais lindo foi os Estados Unidos com 12,7%, seguido da Argentina com 7,6%, em terceiro lugar a Colômbia com 6,3%, em quarto lugar o Chile com 5,1% e Portugal com o mesmo número. Depois nós temos França, que pra mim é um dado surpreendente, com 3,8% e aí temos com 1,3% África do Sul, Estados Unidos e Turquia, uma divisão, uma coautoria, México e Brasil, França e Índia, uma coautoria tripla aí, então são esses os países que eu li e eu fico bastante feliz com essa diversidade, mas já teve anos em que eu li mais países, esse ano aconteceu de eu repetir bastante os países, é uma coisa que eu não curto tanto. Com relação a Estados, e é isso que eu não consegui gerar o gráfico, a diversidade das minhas leituras foi em primeiro lugar São Paulo com 9 livros lidos, depois Minas com 4 livros lidos, Ceará 3, Pernambuco 3, Paraíba, Santa Catarina e Paraná, Rio de Janeiro na verdade com 2 e Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Goiás e Piauí com 1. Então tem uma diversidade maior do que em alguns anos, São Paulo tem mais, mas já está se dissolvendo um pouquinho e eu pretendo continuar nesse movimento de ler mais outros estados em maior quantidade do Brasil. Com relação a etnia, ver esse gráfico aqui é um que me deixa bastante triste na verdade, porque 72,9% das minhas leituras foi de autores brancos, aí a gente tem 18,8% de autores negros, 2,4% de autores asiáticos, tem 2,4% de diversos, isso significa que tem mais de um autor na obra e eles são divididos em diferentes etnias e aqui nunca é cinco brancos e um negro, aqui quando eu faço isso é porque geralmente é um branco e um negro ou algo do tipo. E temos 1,2% que é uma leitura igualmente branca e negra, o resto são mais de uma etnia no livro. Então isso é uma coisa que eu não gosto e que quero muito mudar e não é nenhum tipo de hipocrisia gente, de verdade, tem tantos autores negros maravilhosos que eu quero ler que estão aqui na minha estante, Angela Davis, Otávia Butler, tem autores que eu quero conhecer como Michelle de Oliveira, então eu tenho bastante coisa aqui, mas uma coisa que eu vi a Jessica Matos falando no vídeo dela de balanços e que eu acho que é verdade, porque foi o que de fato aconteceu quando eu passei a ler mais mulheres do que homens, é que eu preciso aumentar realmente a oferta dentro da minha biblioteca, porque quando a oferta é grande aqui, de livros que eu já quero ler desses autores, eu pego com maior facilidade, então talvez uma meta para 2022 seja na hora de comprar livros, preferir comprar esses livros de autores e autoras negras, porque aí durante o ano, conforme eu for pegando, a chance de eu pegar autores negros é maior, isso não precisa estar na minha mente o tempo todo se eu preparo a minha biblioteca para isso, e essa é uma das grandes vantagens de ter uma biblioteca. Depois, com relação a gênero, mais uma vez, desde 2017, isso aqui sempre aconteceu, a maior parte dos livros lidos foi de mulheres e esse ano foi 57%, aí a gente teve 32%, 32,6% de homens, 2,3% de travesti, 2,3% de pessoas trans, e aqui, se eu não me engano, é uma trans feminina e uma trans masculina, 1,2% não binário e 4 livros em que o número de autores homens e mulheres era exatamente o mesmo. Eu estou gostando dessa planilha porque eu estou percebendo que mesmo aos poucos, com a entrada de mais pessoas trans, não binárias, travestis, isso não está reduzindo a quantidade de autoras mulheres que eu estou lendo, então isso é maravilhoso, eu quero aumentar esse número ainda mais em 2022. Se você conhece livros de pessoas da sigla T e não binárias, por favor, comente aqui embaixo para eu aproveitar essas dicas. E eu digo isso porque, por exemplo, quando eu comecei a ler mais latinos, isso deu uma reduzida na quantidade de mulheres que eu estava lendo, porque muitos dos latinos mais clássicos são homens, né, Gabriel Garcia Marques, o próprio... que eu não gosto dele, esqueci até o nome, olha só, mas enfim, todos os nobels fora mistral, todos são homens, então isso fez com que isso reduzisse. Nesse caso, não está reduzindo, então eu fico ainda mais feliz. Com relação a gênero literário, esse ano eu li muito romance, eu fiz isso até 2020, 2021 eu dei uma mudada, eu ativamente tentei ler menos romances, esse ano eu não fiquei me preocupando com isso, esse é o tipo de diversidade que eu até me interesso, mas não é a minha prioridade em investir, e eu li 51,2% de romances. Depois eu li 14% de poesia, 12,8% de não ficção, 8,1% de HQs, 5,8% contos, 3,5% jornalismo literário, 2,3% contos, e 1,2% cartas. O jornalismo literário acabou ganhando um espaço aqui muito próprio, porque eu tive um projeto com a Tati, lá no Instagram, do Na Contra Capa, de ler os três livros do Gabriel Garcia Marques, que são desse gênero, então é Relato de um Náufrago, A Aventura de Miguel de Tincla na China no Chile, e Notícia de um Sequestro. Então esses três foram os 3,5% aqui, nesse meu gráfico. Por último, um levantamento que eu nunca tinha feito, que eu fiz pela primeira vez, graças a esse gráfico aqui, essa planilha, que foi a diversidade de editoras, e eu fico muito feliz em ver que eu tenho lido bastante editoras, ainda que eu acho que eu possa conhecer algumas mais, um pouco menos mainstream. A história mais lida do ano foi a Dublinense, com 10,5%, o Clube Dubli tem grande parte nisso. Se você não conhece o Clube Dubli, é um clube em que a gente debate, na penúltima sexta do mês, alguma obra do catálogo do Dublinense, é um filme completamente gratuito, acontece via Google Meet, se você quiser saber um pouco mais, eu fiz um post recentemente lá no Instagram, tem uma foto do livro Açúcar Queimado, e tem todas as dúvidas que você possa querer tirar embaixo, mas você também pode comentar comigo aqui embaixo se quer participar, você pode me chamar no inbox do Instagram, e a gente conversa, eu explico tudinho como funciona. Em segundo lugar, a gente tem um empate entre as editoras Relicário e Todavia, ambas com 9,3%. A Companhia das Letras com 8,1% ocupa o terceiro lugar, e agora, a gente tem aqui em... Quinto lugar, a editora Moinhos com 5,8%, em sexto, a Record e a Panini com 4,7%, em sexto, a gente tem as editoras Instante, Mundarel, Jandaíra, com 3,5%, eu espero não estar me perdendo, mas eu acho que eu já me perdi, em sexto, é sexto? a editora Macondo, DBA, Boitempo, e Darkside, e HarperCollins, e Fósforo com 2,3%. Então, tem uma diversidade boa aí, mas eu quero muito explorar novas editoras sempre, porque conhecer novos viéses editoriais também, nos permite novas experiências literárias. Passar nessa primeira parte, que fala muito da qualidade dos meus livros, das minhas leituras no sentido de diversidade, ou da falta de, e que eu acho que é importante expor aqui, eu queria falar com vocês sobre as minhas leituras favoritas desse ano, e eu dividi elas dessa forma. Cada categoria, cada gênero literário, com exceção do jornalismo literário, porque não teria como fazer esse levantamento, vão ter um top 3. E o romance vai ter um top 7. Números aleatórios. Basicamente, o critério foi, não poderia deixar de fora, eu não vou fazer um top 10, e colocar várias missões honrosas, e não é porque eu discordo de ser metodologia, mas é porque pra mim funciona melhor assim. Então, eu vou começar falando das minhas decepções, e dos meus abandonos. Essa foi uma ideia que eu tive, na verdade, vendo o vídeo da Nath do Redemunhando, em que ela falava dos livros que ela abandonou esse ano. E eu falei, putz, isso é uma coisa que eu nunca comentei com as pessoas, e eu acho que isso é, na verdade, bom. Então, livros que eu abandonei. Eu abandonei a resistência do Julião Fux, esse livro não funcionou pra mim, eu queria ler pra um projeto que a Tati estava organizando, ele não ia, eu achei ele excessivamente adjetivado, excessivamente subjetivo, isso não é um tipo de coisa que costuma me incomodar, mas nesse livro, a forma como ele escreveu me incomodou. Eu tenho outro livro aqui do autor, que me interessa um pouco mais, que é A Ocupação, e eu espero que isso não aconteça, porque a gente não compra e nem pega livros pra ler, querendo se decepcionar. Depois eu abandonei o Léxico Familiar, da Nathalia Groszinsburg, eu fiz um curso na USP, desses cursos gratuitos, e que falava do forma de voltar pra casa, do Léxico Familiar, pra debater tanto a autoficção, quanto a questão da família na literatura, só que nessa época eu tava muito cansada, eu tava bastante interessada no livro da Ginzburg, mas ele é um livro que tem um ritmo um pouco mais lento, e não era isso que eu queria ler, então o da Ginzburg continua aqui no estante, porque eu vou pegar em outro momento. Abandonei a espinha dorsal da memória, do Braulio Tavares, esse livro tava no estante distópica, no começo do ano, que é organizado pelo Léo Rafa Litti, e pelo Félix Literatura, lá no Instagram, gosto muito do projeto, eu não sei, eu não me conectei a princípio com esses contos, mas ao mesmo tempo que eu não tava envolvida, eu sentia que intelectualmente eles estavam me instigando, então eu fiquei me perguntando se era uma questão de momento, e eu guardei ele de volta aqui, pra tentar pegar em outro momento. Depois eu abandonei a falência da Gile Lopes de Almeida, esse aqui foi um caso muito particular, eu tava lendo com alguns amigos, só que sabe quando você combina a leitura, e a galera não lê, e aí a gente vai prorrogando as metas, e aí tem uma hora que você já não se lembra do livro? Foi isso que aconteceu, então eu abandonei, porque eu quero começar a ler desde o início. Esse livro eu só tenho em e-book, porque a Companhia das Letras disponibilizou gratuitamente, no começo da pandemia, mas eu inclusive gostaria de ter ele físico, na edição da Penguin. Depois eu abandonei o livro do Almodóvar, algumas pessoas vão se lembrar que eu fiz um vídeo aqui, falando que eu ia ler o livro de entrevistas com o Almodóvar, chama Conversas com o Almodóvar, e que eu ia ver os filmes, e eu só vi o primeiro, eu só li as primeiras partes, eu acho que a organização não funciona muito bem, como eu e a Tati queríamos, também era um projeto nosso, eu pretendo retomar em algum momento, eu adoro o Almodóvar, ele foi maravilhoso, li essas poucas entrevistas que eu li, mas eu acho realmente que esse livro, ele vale mais a pena, quando você tiver visto os filmes, que foi por exemplo, o que eu fiz com o Conversas com o Kubrick, que eu não mentei, eu vi todos os filmes que tem citados no livro, e eu quero fazer isso também com o Woody Allen, no caso do Woody Allen vai demorar mais, porque o cara produz muito, mas enfim, tenho esses três livros aqui, e esse é o método com o qual eu quero me envolver com eles, e vai ficar mais para o futuro. Por último, mas não menos importante, eu abandonei Dona Bárbara, do Romulo Gadiegos, e aqui é bem curioso comentar isso com vocês, porque eu não abandonei por causa do livro, eu estava lendo numa leitura conjunta, e uma questão do livro me incomodou, mas não me incomodou do ponto de vista de, nossa, preciso parar de ler, eu quero parar essa leitura, eu só queria comentar e debater esse ponto, e aí aconteceu que teve uma reação hostil ao meu comentário, e eu fiquei bastante irritada, e nesse momento, eu estava muito irritada, eu sabia que se eu fosse ler, eu leria com raiva, e leria tentando procurar os desenvolvimentos da minha crítica, para poder validar a minha crítica, porque o meu olhar ia estar viciado nessa posição, então eu preferi deixar para ler em um outro momento, em que eu estivesse com isso fora da minha cabeça, e eu pudesse aproveitar, pelo visto, 2022 parece ser um bom ano para Dona Bárbara, vamos ver se rola, aí as minhas decepções, tem quatro decepções aqui, e elas são de ordens completamente diferentes, então, primeiro assim, se você gosta muito de algum livro que eu abandonei, ou que eu vou tocar com decepção, não deixe de me falar o porquê você gosta, às vezes as pessoas comentam só, tipo, nossa, eu gosto muito de editar o livro, pô, legal para você, de vez em quando, realmente, alguma coisa que eu gosto, você não gosta, e vice-versa, só que isso, eu acho que é muito pouco produtivo, não que a gente tenha que ser produtivo o tempo todo, mas tipo, eu não vou ficar chateada, se você comentar, poxa, o Dona Bárbara é maravilhoso, ou, ah não, o resistência, não é assim subjetivo, chega uma parte que muda, ou tem um momento em que o livro toma mais conta, eu não vou ficar chateada, pelo contrário, eu vou achar muito legal de conversar com vocês, o que me incomoda, é quando o pessoal tenta desvalidar a minha opinião, mas quando a gente está debatendo diferentes visualizações, ou a percepção de quem concluiu essa obra, é completamente válida, então fiquem à vontade para comentar aqui neste vídeo, as minhas excepções foram, primeiro, o Interseccionalidade, da Patricia Hill Collins e da Silma Bild, esse é o livro, inclusive, que estava lá, como Estados Unidos Turquia, ele é um livro teórico, eu não fiz vídeo para ele, porque ele é um livro longo, ele é um livro repetitivo, e eu acho que, acima de tudo, ele é um livro que ele acaba dando voltas em torno de um conceito, e ele faz muitas vezes a gente se perguntar, se aquele livro é muito básico, ou se a gente não está entendendo o que está acontecendo ali, e essa foi uma percepção que eu tive, junto com todos os outros apoiadores do Catarse, lá no LabB, todos os contra-hegemônicos, a gente leu alguns capítulos desse livro em conjunto, e eu acabei concluindo a leitura depois, porque eu fiquei curiosa para saber, se isso se modificava em alguma outra do livro, e não se modifica, infelizmente, eu já passei o livro adiante, inclusive, e a Carol Sol, do Drinks e Livres, vocês podem achar ela aqui no YouTube e Instagram, também colocou ele como decepções, então, acho que eu posso dizer pelo grupo, que foi uma decepção. Depois, aqui estão Os Sonhadores, da Imbolangue, esse livro eu tinha bastante tempo, eu fiquei bastante empolgada, em poder ler uma autora camarones, que eu acabei de perceber, que eu não citei nos países que eu li, mas eu li Camarones e Nigéria, esse é um livro que eu tinha bastante tempo, e eu sabia que ele ia falar de imigrantes camaroneses, nos Estados Unidos, mas, eu não sabia muito mais o que esperar, e eu acho esse livro muito bonito, a capa dele é belíssima, eu também não fiz resenha pra ele, geralmente quando tem decepções, assim, muitas decepções, eu não faço, porque eu não vejo muito o que falar, sobre esses livros. E aí, uma amiga minha organizou uma leitura de autores africanos, esse ano, e um deles era esse livro, então eu aproveitei pra unir o útil ao agradável. O Aqui São Os Sonhadores, é um livro que vai contar a história desse casal, que está nos Estados Unidos, ele como motorista particular, ela fazendo ali uma faculdade de farmácia, e também fazendo diversos outros bicos, e o que me incomoda, é que a visão que é retratada no livro, é de que os estadunidenses estão sofrendo ali, com uma crise financeira, que acontece ali um pouco antes da eleição do Obama, e que eles são ótimas pessoas maravilhosas, que os Estados Unidos é a terra dos sonhos, que é a terra da liberdade, e que, sabe, é muito o sonho americano empacotadinho, numa embalagem, tipo, numa história contada por um migrante, isso me decepcionou demais, principalmente porque a Imbolo, ela não é uma autora estadunidense de origem camaronesa, ela é camaronesa, então, me incomodou muito, eu só li o livro, porque a prosa dela, é muito ágil, então, o livro tem 400 páginas, mas assim, eu li em poucos dias, e foi gostoso de ler, mas criticamente é bastante complicado pra mim, então, foi uma decepção. A terceira decepção foi Tina Respeito, e aqui foi uma decepção de outra ordem, eu também já me desfiz desse livro, e a minha decepção com ele, foi porque esse livro é o primeiro, então, protagonizado por uma mulher, né, nessa graphic MSP, que não seja, tipo, sei lá, a Mônica, né, a própria dona da turma da Mônica, no caso, mas, o que acontece, e ela é um pouco mais velha, né, então, tem toda uma outra novidade, e tudo mais, só que aqui, o que a gente se propõe a debater, é que a Tina é jornalista, ela vai trabalhar numa redação, e ela vai ser, então, meio que abusada pelo chefe, só que esse tema, ele é tão difícil de tratar com crianças, e toda a ideia da graphic MSP, é que esses quadrinhos possam ser lidos por crianças, adultos, jovens, e tudo mais, só que pra colocar dentro de uma moldura, que as crianças pudessem ler, ele ficou muito suavizado pros mais velhos, e pros adultos, então, eu me senti muito pouco estimulada, realmente, pelo quadrinho, eu queria um pouco mais, nem dá pra entender exatamente, qual foi o nível do abuso daquele chefe, porque parece, no primeiro momento, que é só psicológico, e não que só seja pouco, mas é que é tão subjetivo, que você não sabe o que mais houve, por causa dessa questão da faixa etária, e aí eu fiquei um pouquinho chateada, mas eu gostei muito, do traço da Fefe Torquato, eu gostei como ela conduz outras partes da narrativa, gostei de uma representatividade, que ela coloca ali, por exemplo, da amiga que é LGBT, que é, vai dormir na minha casa, mas fica tranquila, sabe, tipo, não vou te pegar, eu acho, e quero conhecer mais outros trabalhos da Fefe. Por último, e o único livro dessa lista, que está no meu instante ainda, porque ela é uma decepção de outra ordem, é o Torto Arado. E por que Torto Arado foi uma decepção? Eu fiz um vídeo enorme de Torto Arado, lá eu comento mais especificamente, quais foram as coisas que eu gostei, que eu não gostei dessa narrativa, então dê uma olhada lá, com carinho, mas por que Torto Arado é o melhor livro de todos os tempos, é o maior clássico, e não foi tudo isso pra mim, foi uma leitura ok, eu vejo muitos problemas de escrita, eu vejo alguns problemas de enredo, eu vejo muita coisa boa nesse livro, mas ele não foi extraordinário, como foi pra todo mundo. E aí, esse aqui é uma decepção de expectativa, sabe, por isso que eu não tirei ele daqui, porque foi uma decepção de expectativa, e parece que cada vez que eu converso dele, eu vou descobrindo algumas coisas que eu não gosto, eu acho que quando eu gravei o vídeo, eu gostava mais dele do que eu gosto agora, mas é um sentimento bastante ambivalente, que eu tenho com relação a Torto Arado. Melhores leituras de não-ficção, e curiosamente, essas leituras são completamente distintas uma da outra, aqui, lembrando só, quando eu falo primeira, segunda, terceira, é mais uma questão de organização, mas isso não significa que eu ranqueei elas, na verdade, eu peguei a lista de livros que eu li, e fui colocando na ordem em que eu li, então, na verdade, essa é a ordem. A primeira leitura, e talvez, esse aqui é o livro que eu sei que é um livro da minha vida, ele virou um livro da minha vida, é o A Queda do Céu, do David Kopenawa, e do Bruce Albert, foi um livro que eu li no começo do ano, em conjunto com a Natasha, do Redemuniano, inclusive, ela me presenteou com esse livro no ano passado, Um Amigo Secreto, e esse livro é simplesmente sensacional, eu quase choro na resenha desse livro, porque eu acho que a melhor definição, pra mim, é que esse é um livro que faz da gente mais humanos, quando a gente consegue ouvir o que está sendo dito, entrar em contato com a cosmogonia Yanomami, e todas as suas crenças, todo o seu estilo de vida, faz com que a gente questione muito do que a gente faz, e se questionar, talvez, nessa humanidade, e de onde está essa humanidade, se já é o que nos faz crescer muito, e é um livro belíssimo, inclusive, ele está emprestado por um dos meus melhores amigos agora, e eu estou lá, página a página, perguntando o que ele está achando. Depois, outro livro, que assim, também é um livro de mudar vidas, foi o meu Calhamaço da Virada, todo ano eu viro, né, lendo Calhamaço, já faz três anos que isso acontece, que eu não estou abrindo uma tradição, e foi o Cartas da Prisão, de Nelson Mandela, que é, então, organizado pela Sam Venter, e que ele tem uma parte narrativa, em que a Sam interfere, dando contextualizações políticas, históricas, para que a gente compreenda aquelas cartas, mas massivamente, esse livro é composto do que foi escrito de próprio punho, do Nelson Mandela, para diversas pessoas. Esse livro e o A Queda do Céu, são dois livros da minha vida, são dois livros que a leitura, às vezes, era cansativa, o A Queda do Céu, porque ele tem muito essa questão do fluxo narrativo-oral, que não é tão comum quando a gente está lendo, que acaba sendo um pouco enfadonho, o do Mandela, porque ele escrevia cartas para diversas pessoas, e às vezes ele contava o mesmo fato, ou pedia ajuda, ou eram cartas mais institucionais, e o livro reúne todas elas, então a gente repassa várias vezes a mesma informação, mas são livros que mudam a gente quando a gente entende a grandiosidade dessas pessoas, e sua individualidade. Por último, mas não menos importante, o Escrever, da Marguerri Dura, eu fui convidada para fazer a mesa pela Relicário de lançamento desse livro, foram acho que seis mesas num circuito de lançamento, e eu estava ali apaixonada, a conversa foi toda muito apaixonada, esse livro reúne alguns artigos da Duhas, tem alguns roteiros curtos dela também, mas o texto ali que mais me toca é o que dá nome à coletânea, e em que a Duhas se desce completamente social, política, e até das suas questões individuais para o leitor, para falar do que é escrita para ela, o que é esse ato de escrever, como se dá, o que gera, e o livro é impressionante, é potentíssimo, eu também já fiz desenha aqui para o canal, quadrinhos, então temos três quadrinhos favoritos, um deles é Jeremias Alma, a sequência de Jeremias Pele, eu já tinha colocado provavelmente o Pele como favorito do ano que eu li, o Alma, eu tinha muito medo de que retrocedesse em qualidade, como muitas vezes acontece com as sequências, mas isso não acontece, botem fé em mim, eu inclusive acredito que eu gosto mais do Alma do que do Pele, porque as reflexões do Jeremias e a relação dele com a negritude, com o racismo, acabam sendo um pouco mais adultas, um pouco mais desenvolvidas, isso é um profundo debate, e isso também mostra para a gente desafios mais pesados que ele vai enfrentar na vida. Depois, Degenerado, da Clô Cruxodê, que é um quadrinho que eu ganhei da minha querida amiga Raquel Carvalho, e que vai contar a história então de um casal, o homem vai para a guerra, para a primeira guerra, e ele deserta quando pode, ele fica escondido, e ele começa a se vestir com roupas de mulher para poder andar ali pela cidade durante o dia, para não ficar realmente preso dentro de casa, como um desertor que poderia ser preso, só que ele descobre, ele se descobre naquela identidade feminina, e ele começa então a frequentar espaços queer, na França da época, e toda essa história começa em um tribunal, a gente está vendo ela em retrospecto, então a gente sabe que vai acontecer um crime, a gente só não sabe quem cometeu e o que é até quase o final, é um quadrinho belíssimo, as ilustrações são muito bonitas, ele é quase inteiro em preto, branco, cinza, e tem alguns toques de vermelho e algumas questões pontuais, e ele mexeu demais comigo, eu me apaixonei pelo quadrinho. Por último, mas não menos importante, mais um quadrinho já resenhado aqui, Mãos Trans, Experimentando Hormônios, do Lino Arruda, esse quadrinho conta, se eu não me engano, com cinco histórias, quase que um livro de contos e quadrinho, e que vai contar cinco histórias profundamente autobiográficas da história do Lino, e que muito tem a ver com essa questão da transição, da existência enquanto pessoa queer, que não percorre um percurso muito padrão, que primeiro se compreende como uma mulher lésbica e depois como um homem trans, e nesse meio tempo alguns privilégios de um lado, alguns problemas desse lado vão ser sempre balanceados e colocados em comparação com antigas vivências, a própria relação com a família é muito diferente nos diferentes momentos, esse segundo precisar contar e se explicar para a família que é sempre muito difícil desde o primeiro, mas a segunda vez acho que ninguém espera ter que fazer, então é um quadrinho que ganhou um mix literário também, que é um prêmio muito importante da cena LGBT aqui em São Paulo, recomendo demais a leitura. Poesia! Poesia, nós temos aqui três mulheres maravilhosas, três mulheres latino-americanas, a primeira delas é a Gabriela Mistral, nossa Nobel, com a Mulher Forte e outros poemas, eu adorei conhecer a obra da Mistral, esse livro que veio aqui para o Brasil pela Pinar, ele tem então uma seleção de vários textos da Gabriela em diferentes fases da vida, eu tenho meus favoritos, é claro, mas entender como ela relaciona a política e geografia chilena na sua poesia e consegue fazer disso, sabe, uma bandeira de fato é incrível, eu acho que o texto que finaliza feito pelo tradutor da Virginis acaba coroando assim com as cerejas esse livro, então não podia deixar de estar aqui. Segundo lugar, O Martelo de Adelaide Ivanova, Adelaide foi provavelmente a autora que eu mais li livros aqui, eu li O Martelo, O Chifre e Treze Nudes, são os livros dela da Garupa e da Macondo, e eu conheci e me apaixonei por ela pelo Martelo, é um livro que se divide em duas partes, na primeira ela vai relatar meio que narrativamente por meio dos diversos personagens que ela entra em contato enquanto uma mulher que sofreu uma violência sexual e que está buscando ajuda, então ela vai falar no primeiro contato com alguém, ela vai falar da pessoa que recebe o BO, ela vai falar de todas as pessoas à volta e todos os momentos pelos quais ela vai passando perto dessa violência, o próprio Martelo tem essa referência do Martelo que fica embaixo da cama desde que a violência aconteceu e que pode ser relacionada com vários outros martelos como Martelo de Nietzsche, O Barulho do Martelo que pode ser uma lembrança dessa violência sexual, o livro dela é sensacional, muito profundo e debate coisas que eu nunca tinha visto antes com uma organicidade que eu nunca tinha visto antes. A segunda parte ela acaba falando sobre as possíveis relações sexuais pós-violência de uma mulher que também é outro assunto muito explicado mas muito importante de ser debatido porque o tesão na mulher não precisa acabar após uma violência inclusive se acabar porque a sociedade quer é uma segunda violência, né? E por último mas não menos importante porque não poderia deixar de figurar aqui a minha querida a Helena Dupzarnik que eu conheci esse ano eu coloquei aqui o meu livro favorito dentre os dois que eu li que foi Os Trabalhos e as Noites e eu fiquei profundamente encantada por essa argentina que escreve versos curtos que repete seu léxico ressignificando cada palavra colocando elas em combinações completamente diferentes e que me enlouqueceu muito a Relicário, né? que publicou essa obra publicou já acho que estava em pré-venda no momento em que eu estou a última vez que eu vi estava em pré-venda dois novos livros de poesia da Dupzarnik e também vai publicar um livro com toda a prosa eu com certeza estarei lendo nos próximos meses, anos não sei livros de contos tem três livros de contos também latino-americanos aqui inclusive a América Latina essa escontinente é conhecida por seus contos, né? então eu separei aqui primeiro Não Aceite Caramelos de Estranhos da chilena Andréa Jeftá Novick publicado pela Mudarel esse livro de contas é sensacional a Jeftá Novick trabalha com a ideia de moralidade pelo fator de que ela não coloca um julgamento moral por parte da sua narradora em cima de contos que debatem coisas muito são muito tabus na nossa sociedade como incesto pra começar e esse livro ele vai ficando mais suave conforme os contos vão passando mas as temáticas são igualmente instigantes e a narradora igualmente isenta e aí sobra pra você que a leitor tem que se virar com o que você acha daquilo tudo ali depois o ganhador do nosso jabuti aqui no Brasil Flor de Bume da Monique Mauchère esse livro que é um livro de contos que quase dá pra ser lido como romance os títulos das partes parecem poesia e ainda conta com todas as colagens que a Monique faz como artista plástica então é um livro super completo vai ter diversos contos em que a personagem principal é essa mulher bissexual que mora no norte do país e que vai ter uma relação muito complicada com o pai mas que vai viver muitos amores tem um sentimento de admiração profunda pelas mulheres que a precederam na família a avó a mãe então é um livro belíssimo recomendo demais a leitura eu já pude presentear alguns amigos com o livro da Monique e acho que vale a pena presentear vocês com essa sugestão e também valorizar a produção de literatura nacional de um estado que a gente lê muito pouco que é o Pará e que ganhou apenas pela segunda vez o Jabuti na história do Jabuti a outra vez tinha sido ganhado pela Olga Savari na categoria de poesia o Rinha de Galos da Maria Fernando Poeiro também é do Tortilha ele foi publicado pela Moinhos com tradução da Silvia Massimini Férix também mesma tradutora do Charnaro e o Rinha de Galos é uma coletânea de contos que vai falar então sobre questões muito extremas eu gosto muito disso ela tem bastante de uma influência gótica do terror mas ela vai falar de situações até cotidianas como uma jovem que visita a casa de uma amiga e precisa usar o banheiro ou como uma mulher que é essa é menos cotidiana agora eu não tô pensando mas uma mulher que é sequestrada e ela decide então pra não ser comprada ali naquele mercado paralelo ela decide se mijar pra ser menos convidativa aos compradores então é bastante interessante a escolha desses temas que norteiam os contos da Maria Fernanda ela leva os contos de lugares improváveis a outros lugares improváveis como organicidade bizarra e é simplesmente maravilhoso me encantou e conhecer ela depois no encontro do clube tortita foi ainda melhor e agora chegamos ao melhor romance que é o que todo mundo lê todo mundo me pede mas eu acho sacanagem tem que diversificar os gêneros galera tem muita gente boa fazendo muita coisa aqui na romance mas vamos lá primeiro Febre Tropical Juliana Delgado Lopera Colombiani e esse livro vai contar a história então da Francisca que é uma jovem colombiana que vai com a sua família para os Estados Unidos por motivos econômicos né que é muito comum da migração e que ela nossa fase meio emo de lápis de olho a pele ainda meio ruim daquela fase da puberdade descobrindo sua vida sexual dentro da igreja vai passar por algumas situações eu acho que o grande trunfo desse livro é essa narradora sensacional profundamente empática e que a gente consegue se relacionar a todo o tempo independente das proximidades e diferenças fora isso ela apresenta para a gente também um panorama muito interessante do que é a latinidade quando a gente coloca a latinidade fora né nos Estados Unidos a gente consegue evidenciar o que é profundamente latino ali como por exemplo a relação com a religião que não é hermética que é dos bairros dentro da igreja por exemplo ou da avó que coloca álcool na latinha de refrigerante escondido e essas todas coisas que a gente já ouviu alguém falar um vizinho um amigo e que nos parecem muito próximos depois depois preço de noiva da buchê mexeta publicado pela dublinense com tradução da júlia dantas eu amo buchê mexeta eu me apaixonei pela alegria da maternidade com a maior parte das pessoas né do brasil e depois eu acabei lendo o santo segundo da classe no fundo do poço que eu gostei mas que não tinha me arrebatado e preço de noiva me arrebatou então no meu ranking da buchê ele é o segundo melhor livro ele vai contar a história de uma personagem de uma mulher uma garota que perde o pai muito jovem a mãe retorna então a cidade em que eles eram de origem pra se casar com o irmão do pai que é uma tradição nigeriana da tribo Igbo e ela precisa lidar então com alguns fatos novos viver naquela nova sociedade reconhecer aquela família né aquele novo núcleo familiar como o seu lidar com alguns problemas que ela tem de saúde porque ela é muito frágil e por último o fato de ela se apaixonar quase que a primeira vista com alguém com o qual ela não pode se casar não por motivos de dote mas por motivos ideológicos e a relação que os próprios africanos tem com a escravidão e aqui escravidão não como a gente conhece nas Américas mas a escravidão interna do continente que é completamente outra porque não tem um fator da mercadoria enfim mas é uma linda história de amor e eu não sei se alguma história de amor já estreia em dos meus melhores livros então valorizei essa dica principalmente se você já gosta de história de amor depois O Bom Crioulo é um livro que a minha é um livro nacional que foi publicado por várias editoras ele está em domínio público a minha edição era Todavia e eu li esse ano para um clube de leitura e foi o primeiro livro LGBT publicado no Brasil ele inclusive precede o Oscar Wilde ele vai contar a história de dois homens que estão em um barco que trabalham ali e que um deles é um homem negro outro deles é um homem branco e eles começam a se relacionar e a gente tem eles passando por diversos espaços sociais e como não só a sociedade os vê quando descobre em diferentes lugares mas também como eles se dobram ou não as visões sociais como eles reagem a isso e também muito do como eles reproduzem muito da misoginia nessa relação homossexual porque a sociedade da época assim como a de hoje muitas vezes o condiciona é um livro muito maravilhoso tem uma narrativa muito gostosa eu li em dois dias porque eu tive que parar por causa de um clube de leitura que eu tinha que ler até uma parte senão teria li tudo num dia só eu fiquei profundamente apaixonada por essa leitura e acho que ela permite vários debates inclusive se você for ver o meu vídeo desse livro dê uma olhada nos comentários porque é muito legal o quanto as pessoas comentam outras possibilidades de interpretação ou percepções que eu não tinha citado e o quanto isso são características de bons livros o quanto eles nos fazem pensar e nos escondem também em algumas camadas depois as aventuras da China Iron da Gabriela Cabezão Câmara essa autora argentina traduzida pela Silva Massimini Félix Praia de Tramuinhos esse livro é sensacional a gente tem então a China Iron que é conhecida esposa do Martim Fierro e que é uma lenda principalmente quando a gente pega o sul do Brasil essa região fronteiriça e essa China ela é apenas citada em um verso se eu não me engano de todas as histórias que se tem do Martim Fierro então o que a Gabriela Cabezão com câmera faz é recuperar essa personagem e introduzi-la num contexto completamente diferente do que são as histórias do Fierro e nesse meio tempo ela critica a questão colonial ela reivindica essa utopia ligada aos povos originários da nação ela fala da sexualidade da homossexualidade como algo muito natural desses povos que aqui viviam tem uma das cenas de sexo mais bem escritas que eu já li na literatura então leiam Tina Iron vocês não vão se arrepender esse livro me trouxe lágrimas aos olhos aqui nessa lista só ele e o preço de noiva me trouxeram lágrimas aos olhos porque não é fácil fazer isso comigo depois comprovando aqui vai ter mais uma aliás comprovando que o Tortilla foi o meu clube do livro favorito esse ano o temporada de furacões da Fernanda meu cor com tradução do Antônio Xochinesc pra Mundarel tá aqui na minha lista esse livro eu li bem no comecinho inclusive o vídeo dele em conjunto com Linha de Gauns que eu já citei O Temporado de Furacões é um romance que começa com o descobrimento por algumas crianças de uma bruxa assassinada que tá boiando num rio de Lamatoça e a partir daí a gente vai ter diversos personagens tomando a voz da narrativa pra contar o que aconteceu com eles naquele período e que tem a ver com a morte dessa bruxa então a gente vai descobrindo a gente perpassa a voz inclusive do assassino e a gente vai tendo essa miríade de visões sobre o mesmo lugar apesar de a morte dessa bruxa no arteato da história eu acredito que a verdadeira personagem principal seja a cidade tanto é que mesmo meses depois de eu ter lido e muitas outras pessoas terem lido não se esquece o nome de Lamatoça e isso acontece em poucos livros um outro livro do clube que entrou para os meus favoritos foi Canto Eu e a Montanha Dança da Catalã Irene Soá esse livro tem tradução do Luiz Redes Gil e eu me encantei porque esse livro se propõe a contar a história de uma vila que mora numa montanha da Catalunha e ele conta por diversos pontos de vista esses pontos de vista são ambos humanos e não humanos então como exemplo eu sempre falo do primeiro capítulo que é narrado pelas nuvens e esse livro ele desafia por essa visão macrocósmica mais do que polifônica desafia o conceito de antropocentrismo porque a gente quando enxerga por exemplo esse homem que mora em uma tempestade de raios pelo viés das nuvens isso é comum para elas porque elas veem pessoas moerem ali embaixo elas não se relacionam com essas pessoas elas não sabem o que é então para elas é como uma folha que cai e a gente tem então esse esse descentralizar da figura humana e dos sentimentos humanos da narrativa de uma forma que eu acho muito benéfica e muito bonita para quem entende um pouco do nosso mundo assim como esse macrocosmo como ele existe né numa cosmogonia de existências e ele tem uma poesia sem igual eu acho que o próprio nome cantor e a montanha dança denuncia isso por último mas não menos importante nas minhas leituras do ano de 2021 e esse é o último que finaliza a lista não podia ficar de fora o novo romano se cale a maçã da minha autora do coração Maria Henriquez com nossa parte de noite publicada pela intrínseca e eu amei esse livro ele é um livro muito complexo eu fiz uma resenha enorme para ele e ainda sinto que tem muita coisa que eu poderia extrair dele numa segunda leitura porque ele se propõe a contar a história de um casal que está relacionado com uma ordem ocultista na América Latina mas a gente tem partes dessa história no passado do casal no presente do casal a gente tem essas histórias contadas na América Latina e na Europa a gente tem a perspectiva desse homem do casal e do seu filho então ele é muito cheio do mosaico e aí a gente vai descobrindo muitas coisas ao longo do livro que foram meio que denunciadas antes mas que a gente não conseguiu prestar atenção pela quantidade de informação que esse romance traz quando um livro grande assim ganha prêmios a gente sabe que ele é bom porque num livro grande quando o júri começa a ler se não prende atenção ele já logo ignora mas esse livro é excepcional eu recomendo de verdade e ele é um tipo de livro que eu acho que pode agradar a todos os públicos eu vou arriscar um pouco um pouco da confusão que foi esse levantamento espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho como foram as minhas leituras desse ano pegados muitas dicas não se esqueçam de comentar aqui embaixo quais foram as melhores leituras de vocês porque eu posso pegar essas dicas para 2022 de deixar seu like que ajuda muito na divulgação do vídeo aqui na plataforma e também de se inscrever clicando na bolinha com o meu rosto que aparece aqui na tela ou no inscrever assim vermelho aqui embaixo porque isso faz com que meu conteúdo chegue no seu feed rapidinho assim que foi publicado é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo um beijo e até a próxima